Olá, bem-vindo ao Raposé! Na aula de hoje, você vai aprender a fazer o shortinho para o verão. O legal dessa aula é que eu usei dois tecidos diferentes para o mesmo molde, para que você aprenda duas formas de se fazer o acabamento do cós e da barra. Além disso, nessa sequência de aulas, você vai aprender a fazer o molde, cortar, costurar e fazer os acabamentos. Vamos ver os materiais necessários? Você vai precisar de um papel para fazer o molde, rega o esquadro, pode ser de MDF ou acrílico, também vai precisar do tecido, a quantidade de tecido vai estar na tela de acordo com o tamanho que você vai fazer. Como eu vou fazer dois shortinhos, eu vou usar dois tecidos diferentes. Você precisa usar um sol, ok? Também vai precisar de um elástico largo, vai precisar da linha da cor do tecido, um elástico fino, vamos precisar também de um cordão de algodão, vamos precisar de tesoura, caneta para fazer o molde e lápis. O elástico largo, ele precisa ter aproximadamente 5 centímetros. E o elástico fino, precisa ter aproximadamente 75 milímetros, por aí. E esse aqui, é o cordão de algodão que eu estou usando, olha só. Ele não é muito, muito grosso, ele é fino. Eu quis usar esse cordão de algodão, porque ele fica desfiadinho na ponta e eu acho isso bem legal. Na próxima aula, você já vai aprender a fazer o molde. Compartilhe com as suas amigas. Até mais!